A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.bbh.gov.br. Lançamento de livro do FliBH 2021. A autora Carolina Schettini apresenta Reamar. Sou Carolina Schettini. Tenho textos publicados em coletâneas, dois livros infantis e agora um romance Reamar. Reamar conta a história de Milton, que se conheceram em curso de verão e se tornaram amigos. Era para continuarem juntos, mas Tom deixou Mia para trás. Porém, Tom continuava voltando à cidade e se encontrando sempre com Mia, que seguia com sua vida. Tantos anos de encontros e desencontros levaram o leitor a situações inimagináveis, culminando num final surpreendente. O narrador da história é um protagonista também. É um narrador iniciante, contemporâneo, intrometido, dá palpites e até conversa com o leitor. O livro foi publicado pela Páginas Editora de Belo Horizonte e tem na sua primeira orelha um texto lindo da Lei da Reis. Reamar é um romance de fácil leitura, fluido e com bastante diálogos. Você pode adquiri-lo comigo no Instagram voandovoo.com.br Ou se preferir, no site da Páginas Editora, na Livrarias Páginas em Belo Horizonte ou na Amazon. Conheça Reamar. Abertura Abertura Legenda por Sônia Ruberti